Bom dia, seu Ivo. Muita gente perguntou para quem você iria torcer no jogo Brasil e Argentina. Como é que ficou seu coração? Ah, amor, é um dilema isso aí, porque eu fico dividido. Um é o meu país de origem, né, Argentina. E outro é o país dos meus filhos, o qual eu amo e me acolheu esse país também. Então, fico dividido. Vou falar o quê? Mas, jogo é jogo, né. Ganhou a Argentina, mas a gente fica dividido. Ah, quer dizer que você ficou triste? Triste não, né, mas a gente fica dividido. É uma coisa natural, né. A gente mora aqui, eu moro aqui. Hoje já sou mais brasileiro que a Argentina. É isso aí. Então, um beijo grande para os brasileiros. Beijo para os brasileiros, abraço grande. Vamos juntos nessa. Que seja sempre uma torcida feliz e sadia, sem briga. Amém.